Olha mais uma vez, pra acelerar o seu coração, pra você colocar aquele carrão na sua garagem e realizar o sonho do carro novo, é aqui na Tijuca, Avenida Ipanema, Zona Norte de Sorocaba, pra toda a nossa região metropolitana. São carros e carrões com muita qualidade, atendimento especial e o selo Tijuca, que tem agora pra você até um ano de garantia naquele carro dos seus sonhos. Confira as ofertas, acelere comigo! Amigo! Ah, pra começar, na frente de loja, um Focus Sedan sensacional, dispensa comentários. 2015, esse carro tá lindo demais. Carro maravilhoso, hein? Metálico, motor 2.0 e automático. 2015, lindo Sedan de muita classe, um design moderno, opcionais de primeira. Esse Focus está show de bola, não tá não? Modelo super completo. Olha, esse carro por dentro é um espetáculo. Venha fazer o Test Drive, você vai se apaixonar. É segundo o dono, tem baixa quilometragem. Aproveite, preço abaixo da tabela e garantia mecânica de até um ano. Vale a pena, confira! 54,990, esse Focus pode ser seu ainda esta semana. Utilitário de qualidade, esportivo, lindo e que branca maravilhosa essa Montana, hein? É uma LS 1.4 2012. Acabou de chegar na loja, é coisa nova no estoque, preparado pra você. Montana em ótimo estado de conservação, segundo o dono, tem alarme, capota marítima, protetor de caçamba e muito mais. Toda economia, resistência e qualidade que você procura em uma picape que você vai encontrar só na Tijuca, é claro! Esse modelo especialmente preparado pra você. Então aproveite, porque essa Montana não vai ficar muito tempo aqui no estoque não, hein? Garantia mecânica de até um ano. É só você contactar a equipe pelo WhatsApp e você vai saber muito mais. Financiamento 100%? Sim! Financiamento 100% nesse carro e 48 parcelinhas de 946 mensais. Acelere! Olha que qualidade Mitsubishi na sua tela, é mapageiro? TR4 2.0 4x4 automática verde metálica. Que linda essa cor, hein? 2013. Olha que sonho de carro esportivo na sua tela. E pode sair daqui direto pra sua garagem. Claro, é uma linda TR4 com ótimo estado de conservação. Tá impecável esse carro, hein? Segundo o dono, super completa com câmbio automático e bancos em couro. Tudo o que você sempre sonhou com muita tecnologia, é claro. E aceitamos seu carro na troca. Ligue pra saber mais. Essa Pajero TR4 na Tijuca sai por R$ 48.500. Acelerando pra fechar o bloco de ofertas. Olha que lindo esse Civic, hein? Qualidade Honda na sua garagem. Fica muito lindo esse carro. É um LXS 1.8 Metálico 2007. É pra fechar as ofertas da semana com chave de ouro. É um new Civic, sucesso absoluto de vendas e satisfação. Um carro com muito conforto, bancos em couro, MP3 player, roda de liga leve. Tudo o que você sempre quis e sonhou. E você pode, hein? Não perca essa grande oportunidade. Pequena entrada, mais R$ 48,00 e R$ 789,00 mensais. Ah, tem muito mais ofertas. Claro que tem. Olha esse Palio aqui, ó. Já tá vendido, hein? Palio vendido. Já tem dono esse Palio vermelho que tá lindo. Mas acelere, acelere. Porque o sonho do carro novo é aqui na Tijuca. Com procedência, garantia, aquele atendimento especial. Então faça agora um contato com a loja. No horário comercial, pelo telefone que tá na tela. 3223-1454, pelo WhatsApp 99808-1454. Tem o blog, hein? Loucosporcarro.com.br. E o site da Tijuca, tijucaveículos.com.br. Muita novidade, estoque renovado, preços incríveis, financiamento 100%. E agora com até um ano de garantia. Consulte condições. Tijuca Veículos, além do que se vê. Tijuca Veículos, além do que se vê.